Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora e mamãe Lini e nesse vídeo irei tratar de um assunto pouco discutido ou de importância devido à estética da casa. O assunto é organização dos brinquedos, mas a organização dos brinquedos propriamente dita, não aquela que quando a criança termina de brincar, joga tudo dentro de uma caixa e pronto, a casa está organizada. Vamos tratar dos brinquedos devidamente organizados. Dessa maneira você terá mais opções de brinquedos para distração e desenvolvimento do seu filho. Bom, quem nunca ouviu falar ou pelo menos já pensou, nossa essa criança está com um monte de brinquedos e não me deixa em paz. Pois é pessoal, aí eu te faço uma pergunta, o que significa um monte para você? A expressão um monte me faz lembrar da minha mãe se referindo a mim quando ela queria que eu fizesse algo para ela e não fazia. Ela vinha com o termo, mas essa menina é um monte mesmo, nem para lavar a louça para mim. Ou seja pessoal, um monte não tem valor nenhum. Outro exemplo que eu posso utilizar, o que é um monte de areia se ela não for devidamente espalhada pela construção? Não tem sentido nenhum. Com os brinquedos não é diferente, um monte de brinquedos não tem serventia nenhuma. A criança olha para aquilo, não tem valor agregado, ela não sabe o que ela pega, ela não sabe o que ela faz, ela não sabe para que serve aqueles brinquedos. Uma coisa é a criança olhar para isso. Outra coisa é a criança olhar para isso. Vamos agora olhar para o valor educacional agregado em alguns brinquedos que elas já nem brincavam mais porque estavam tudo no monte. Estas bolinhas, por exemplo, nos permite trabalhar cores e a fantasia da criança de estar em uma piscina de bolinha quando colocadas em uma bacia. Além de desenvolver noção de espaço. Este joguinho, simples, básico, pode ser explorado cores, formas geométricas e o raciocínio lógico ao procurar o espaço onde coloca as peças. Mas quando não monte, não tem serventia nenhuma, porque nunca se encontra as peças e quando as encontra, não se sabe para que serve. Esta cadeirinha, por exemplo, trabalha muito com o raciocínio lógico ao encaixar as peças amarelas, bem como ao encontrar as formas geométricas de cada espaço. Esta mesinha propicia a visualização de algumas letras, alguns números, algumas formas geométricas, desenvolve o raciocínio lógico ao encaixe das peças, a interação com o brinquedo propriamente dito, mas que também não tem serventia nenhuma quando jogada em um monte de brinquedos. Aqui em casa, tudo tem o seu lugar. Gosto muito de separar as coisas em latas de leite, por ter um material mais forte, mais resistente e difícil de ser amassado. Uso também algumas caixas de sapato, principalmente delas, que é pequenininho e fica bem organizado. Outra coisa que uso bastante é a embalagem de sorvete transparente, para facilitar a visualização dos brinquedos. Tudo rotulado em letra Ariel, caixa alta, incentivando assim a visualização das letras. E aí pessoal, gostaram? Fiz questão de focar nos brinquedos mais básicos, que geralmente estão todos juntos numa caixa só, por serem peças de encaixar. Olha o tamanho de valor agregado em cada um deles, o quanto o seu filho pode desenvolver se eles estão devidamente organizados. Se você tem alguma sugestão, deixe nos comentários. Me acompanhe no Facebook Professor Aline, Instagram Professor Aline. Não deixe de se inscrever no meu canal Eduque Seus Filhos em Casa. Qualquer dúvida sobre esse vídeo, professoraline.com.br. Um grande beijo pessoal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus